E aí Mano Bom dia canal Acabei de acordar, são umas 6 e 15 da manhã agora E o motivo de eu ter acordado mais cedo que o normal É porque nós temos aqui a beta De nada mais nada menos do que o novo Battlefield É isso mesmo mano, eu tô muito ansioso velho Esse aqui vai ser minha primeira partida, vai ser minha primeira gameplay Inclusive, hoje lá na Twitch, a partir da 1 da tarde Eu vou jogar esse jogo e eu devo jogar bastante, tá? Eu devo jogar muitas horas aí da beta Teremos ótimos dias pela frente aí Então bora lá mano, bora conferir pela primeira vez Com o nosso querido amigo Jake Gyllenhaal Battlefield 2042 Então, bora lá Bora então gente, minha primeira partida Modo Conquest 128 players A partida já tá em andamento já mano Mas tranquilo, vamos colocar aqui o McKay Tem pacote aqui de assalto, de médico, engenheiro e sniper Vamos começar com o assalto padrão Com a M5 aqui Show de bola, a gente tem granada Tem pacote de munição Então é isso aí, vamos dá-lhe mano Acho que eu vou spawnar aqui na C hein Acho que é aqui que tá o movimento agora hein Tem um inimigo ali Tem um carinha aqui Então vamos ali Tá, ok Eu sei que apertando o T você consegue Modificar a arma já Sem precisar É Ir no menu e tal Você só faz tudo durante a gameplay mesmo Achei isso bem da hora mano Lembra Crysis inclusive O que que aconteceu? Eu tô congelando? Não entendi Por que que eu tô azul? Opa, ok Eu tô mais azul Valeu os cara Olha lá, olha lá, olha lá Apertei Q Acho que eu marquei Eu tô rodando o jogo aqui no Ultra E tá dando umas travadinhas velho Beta Sabe como é que é né Um pouco Otimização em beta Meio complicado mano Eu vi o cara Acho que tem um cara lá em cima Enchendo o saco Nossa, ele solta uma bala de sniper Sniper tem um cara lá Mirando em mim de sniper Inclusive Deixa eu sair daqui Let's go Ali, ali, ali Vai passar ali O cara só sumiu mano O que que você tá fazendo? Você tá tirando a parede irmão Ok, tem bastante recoil nessa arma aqui Minha nossa senhora Vamos usar esse gancho Se possível Só consigo usar assim ó Não, muito longe Aê, foi o primeiro mano Let's go Let's go Primeiro aqui ó BF 2042 Vamos que vamos Mano, eu tô empolgado velho Uh Uou Nice Que da hora Agora a gente pode pegar aqui E mudar pra uma Mira mais próxima Eu quero ver se tem gente aqui em cima Eu quero ver se tem gente aqui em cima Ninguém aqui em cima Tá, vou mudar pra mira mais longa E não tem mais ninguém Beleza, eu cheguei Cheguei atrasado Pra festa Não, mas tudo bem Não tá então né Vambora daqui Tem uma tirolesa Whee Let's go Parece que Não tem mais ninguém ali O que que tá acontecendo aqui velho Aqui eu acho que tá gelado Tá frio Vamos ali na F 370 metros Você tá bem aí campeão? Ele parece ter visto Coisas Ele tá bem, ele tá bem Ele tá ali Travadaço Que isso velho O cara com Uma picapezona No meio do nada Ele parou? Ele parou, ele parou Que bom porque eu quero usar A picape dele Pera ele Que bom que ele deixou pra gente Não, pera Eu acho que ele morreu Mataram ele Uh, nice É elétrico É lento Meu Deus do céu Se esse for o futuro dos carros Não, deu certo Let's go Ah, não tem barulho né É elétrico né Bom Seguinte campeão Que tá aí comigo no carro Você vai para uma aventura Incrível agora Tá Vamos lá Aqui Na E Let's go Chega assim ó Vum Não Nossa, acabou a munição na hora O que aconteceu Ai Machucou Eu tô sem munição Eu tenho pacote de munição É verdade Ok Bom Eu tô recarregando aqui Rapidão A ação já volta Em um segundo Mais um Mais um pro pai Let's go Deixa eu pegar mais munição aqui Tá meio complicado Podia ser mais rápido isso né velho Vou botar outra caixa aqui Sei lá Tá, vamos lá Acho que tem O tiozão tava ali mano Nossa Aí Ah Nossa A gente chegou ali Não tudo mano Let's go Eu vou dar muita bala na live hoje Tá maluco Ah Alguém me ajuda Aqui é muito aberto né velho Toda essa área aqui é terrível Vamos morrer Credo Que triste Nunca vi o Jake Gyllenhaal tão triste Ah Olha Tem bastante player aqui hein Daqui a pouco a gente troca a arma E tudo Mais um que vem Mais um Retro Rage Você perdeu Ai Que explosão foi essa bicho Foi muito do nada Bom A gente tem a D1 Cara Cara eu quero subir lá É lá que eu quero ir Eu quero subir lá Decidi Boa amigão Bom tiro Como é que eu subo lá inclusive Alô Quem tá tirando em mim É um de vocês Babacas Caraca Caraca O cara chegou a deslizar O cara é brabo O Mr. Midnight Aí o cara é o senhor meia noite mesmo Acho que eu vi um Um scope ali de sniper Na montanha Talvez eu morra Em 3 2 1 Seria tão legal se eu acertasse Como é que eu subo isso aqui gente Não parece ter escada Meio alto Aqui Pera Aqui tem uma escada Bom Talvez seja por aqui Sabe o que eu vou fazer? É isso mesmo Vou dar minha mira Pra mais de perto Hum Que lugar doido Vamos subir aqui E seguir essa pessoinha Olha Mas a bandeira é lá em cima Como é que sobe lá em cima? Gente Alô Alguém sabe? Caminho Esse cara parece que sabe o que tá fazendo Vou seguir ele Bom Tem mais escada aqui Ok É aqui Quer subir na frente não? Tô senhora Pode ir Ufa Que susto velho Ah Pera Como que eu subo lá velho? O cara pulou mesmo Bom Tá tendo treta aqui Monstra Oi Seu Midnight Tô tendo flashback da guerra Pera Ele tá na guerra É Foi né Eu vou lá com ele Tem gente lá? Como é que eu subo nessa desgrama velho? Eu quero ir lá pra cima Esse lugar não é nada agradável mano Eu tô contra uma parede aqui Um lugarzinho estranho Sobe nessa bodega Uhuhu Let's go Eu tô ouvindo gente Cara Ah Será que é isso aqui? É isso aqui Oh Uh Cara que velocidade Uh Carminha Ui A gente vai capturar isso Tá Eu não vejo ninguém Bom aparentemente tem quatro inimigos aqui O bom é que a gente sabe exatamente quantos que a gente precisa matar né Eu já vi um Eu acabei de matar esse cara lá embaixo Vamos amigo Me ajuda Eu tenho uma missão Oh my god Tem muita gente aqui velho Você tá maluco Ai Não tem munição Ainda bem que eu tenho esse pacote de assalto Vou jogar essa granada Ai Bom Tomar uma hora pra jogar granada Não é verdade Pelo menos isso dá a chance pra gente Testar outro Negócio de arma De coisa O de médico É isso que a gente vai fazer A não ser que alguém reviva a gente A não ser que alguém reviva a gente Alguém vai reviver a gente Minha senhora Você que subiu comigo Eu sei que você tá aqui Eu sei que você me ouve Na verdade você não me ouve Porque eu não tô falando Olha um jato passando ali Bum Bum Mais outro Tá chegando mais gente Bom vou morrer Acho que a senhora morreu E eu também Ele morre muito triste Deixa eu mudar aqui o loadout pra médico Ele tem uma submetralhadora Daí E ao invés da munição Tem medicamento Faz sentido não é verdade? Parece que tem gente lá em cima Uh Deixa eu ver essa submetralhadora Ah tá Tem silenciador Ele é aqui É o que isso aqui? Ah Ah Tá Ok isso aqui Parece ser melhor Que padrão Ok Let's go Gostei disso De mudar Na hora Mano O bagulho Gostei bastante Vou jogar a granada lá E as duas Estamos capturando Nice time O pessoal subiu aqui finalmente Que diabos Aconteceu isso Vamos cá Passando de muito baixo Quer dizer Baixo ele não tá Porque ele tá no alto Pegamos Nice Vamos embora daqui agora O ruim É que eu estou Opa De submetralhador Isso aqui é morte pra mim Essa parte aberta aqui Mas eu vou matar aquele cara Cadê? 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 Ah Tá de sacanagem Acabei de pousar aqui Ia matar o cara Tão bonito Pegar ele na faca Caraca Tem gente aqui Pra caramba Eu tô no aberto Ok Mataram o cara Tem muita gente aqui Essa arma Que tem muita pouca bala Nesse pente Gente Tem muita gente ali dentro Eu quero muito entrar aqui Mas ao mesmo tempo Eu não quero Sabe o que eu quero fazer? Ir lá pra cima Pera Não tinha nada aqui em cima Droga Pera Eu tô com o médico Então eu jogo o kitzinho Mata esse cara enquanto isso Ok Foi não Eu tinha uma bala Cara, quantas vezes eu já matei O Yama Mihiro, velho Eu sinto que eu já ouvi o nome dele Muitas vezes Tadinho Ele tá sofrendo hoje Eu tô sem bala Aqui na pistola Maravilha, né Isso é congela Isso congela Ah, isso Isso é fogo Isso queima Alguém tem munição, gente? Pelo amor de Deus Ah, voltamos Aquela velha história Do Battlefield Ninguém jogando munição pra você Alguém joga munição pra mim? Gente Alô Tô tocando uma música no jogo Tô tocando uma música Nada a ver com a vida Uma música pop Tocando no meio da guerra O que que tá acontecendo, velho? Não entendi Quer saber? Eu vou pegar, né Tô sem munição Isso aqui tem munição Então Show de bola A treta tá monstra aqui Nossa, que muito louco, velho Que saudade que eu tava de BF Olha isso, velho É muita loucura, velho Como eu amo isso Tô andando no meio do nada aqui Pedindo para Tomar uma bala na testa, né Bacana Tinha gente deles aqui Mais um cara aqui Morreu Roubaram minha kill Nossa Travou horrores agora Bala na cabeça, mano Pra ficar ligado Tem cara lá em cima Então a gente vai por aqui Nosso lugar do mapa aqui Tá travando bastante Esse servidor lagando O cara explodiu aqui Do nada, velho Corpinho Ai Outro cara O cara explodiu Esse cara tá com azar Hoje, viu? Que isso Tem um cachorro Cachorro robô Como é que eu peço Um cachorro robô pra mim? Mano Por que que as coisas Tão explodindo aleatoriamente? Essa sirene Não parece ser um bom sinal Vou dar aqui Vamos capturando Aí Um Nice Ai Ai Tinha um cara atrás, velho Gente, alguém me revive? Eu vou ficar aqui no chão Pedindo pra alguém me reviver Aparentemente ali Chegou o Jason Bourne Matou todo mundo Alô? Alguém? Ei Cachorrinho? Pera, como é que chama Cachorro mesmo? Eu não sei mais, mano Primeiro eu chamei um cavalo Depois eu chamei um gato, né? Oi Você me... Você jogou uma granada em mim? Bom, acho que é do mal, né? Oi Ei, você Você Ei Vem Nice, Victor Eu tinha... Victor É falta... Obrigado Foi só pra deixar no susto, né? Valeu, Victor Você é... Nossa, minha arma perdeu toda a configuração dela Aí eu não gostei Aí eu achei meio... Meio forehead aí da vida Bom Enfim Tô ouvindo passos São amigos Tô vendo o cara que anda em paraquedas É amigos Tô vendo o cara aqui do lado É amigos Mano Tenho quase certeza que o cara caiu aqui Não era amigo Tinha um cara aqui Tem alguém aqui que impostou Pera, tá vindo um cara aqui Marcaram ali com o drone Tem um drone Passa roxna Peraí o cara que tava aqui atrás E se mataram? Eu só vim aqui perder meu tempo, né? Cacetada, velho Que ódio, mano Ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo Porque a gente podia... Xiaomi foi embora Mano, o que tá acontecendo aqui? Ele tá despedaçando tudo Esse bagulho Esse bagulho Vão lançar esse foguete, velho Eu tô aqui Isso não vai ser bom Tem como eu sair daqui não, cara? Muito louco Eu quero muito ver isso, na verdade Em que momento que isso aqui vai embora? Ó, tá vindo... Olha o tornado lá Da hora Será que ele vai vir até aqui? Nossa, isso vai ser muito louco Eu preciso ver isso Enfim O que eu tenho que fazer mesmo? Ah, tá Matar a gente, né? Pegar a bandeira Começou uma tempestade Um tornado O bagulho vai Eu acho que seria um dia Pra adiar o lançamento de um foguete Não sei vocês, né? Mas não parece um clima muito bom Pra fazer esse tipo de coisa Tá Bom Eu não sei pra onde é que eu tô indo Mas, enfim A F é deles Então, vou ali na F Epa Tanque de guerra aqui No meio do nada Tranquilo Ah, vou na F, né, mano? A pé mesmo Tem um cara lá em cima Eu vou lá na F O bom da F também É que ela tá longe daquilo lá, né? Do tornado Esse é bom da F também Eu gostei da F por causa disso também Parece mais agradável o clima aqui Tem até um pouquinho de sol É bom, né? Molha menos Resfriado Aqui também tem F1 e F2 Ah, olha Ele tá indo embora Tchau, Ilomão Acho que o pessoal tá tirando um foguete Calma, gente Tá indo embora Olha Ah, ele foi Tchau Só porque eu fui embora de lá, né? Que ódio Podia ter visto tudo de pertinho Ah, não sei O quão perto é bom Ver o lançamento de um foguete Mano Eu sinto que aqui não é um bom lugar pra eu estar Não, tem bastante amiguinho Já estão capturando já Eu sempre chego atrasado nos lugares, mano Bom, eu vou ajudar a capturar aqui a F1 Eu ainda tô com esse pacote aqui Me permite fazer isso Eu achei maravilhoso Nossa, velho Tem um recoil É... Complicadinho essa arma O que é bom É bom ter recoil Aí o pessoal tem que aprender o jogo mesmo Tem um cara aqui no meio desse mato, velho Tem como eu usar o grappling pra baixo? Tem Isso é muito doido Isso foi uma péssima ideia também, inclusive Uma péssima ideia pra ele, né? Ter atirado em mim Imbécil Nossa, tóxico demais Ai, morri Mereci Eu mereci Eu mereci bastante Bom Acho que é um bom momento Pra mudar o especialista aqui Vou mudar pra... O engenheiro Ele consegue colocar uma sentry gun É isso? Uhum Ok Eu, particularmente, prefiro mobilidade Mas vamos testar esse engenheiro Loadout Vamos mudar pro loadout de engenheiro mesmo E a gente vai... Aqui parece que tem uma treta da hora Vamos pra cá Nosso amigo tá em combate A gente não pode ir lá nele Mas eu quero ir lá nele Mas não deixa Posso ir aqui, então? Posso Olha o tornado lá, mano Que muito louco Deixa eu colocar uma mira mais apropriada Vamos botar um pouco mais de dano Tem silenciador também Mas eu vou passar nesse caso aqui Então o muzzle aqui E let's go Bom, a gente tá usando aqui uma DMR então, né? Single fire Ah, boa tá com ela aqui dentro Mas... Então não vou evitar o lugar de dentro, né? O legal é que tem esses bunkers aí, né? Pra onde... Tem esse cara lá Eu tô me lembrando a MK mod 11 Do BF3 e 4 Eu não tô vendo nada Mataram bem na hora que eu tirei no cara É uma sacanagem isso Quando comem Sua refeição assim É... Vamos aí Ai, caraca, velho Não precisa disso, irmão Ah, eu posso adiantar Já que eu não gostei dessa classe Achei desnecessário Eu não gostei mesmo Eu vou passar essa Não, não Pode ser, não Obrigado Eu não Não vou passar, não Nossa, tem um recoil gigante ainda Vou botar essa sentry gun aqui E vou fazer isso aqui, ó Tá de sacanagem Passou no meio das pernas do cara, basicamente A vida é muito injusta Dois anos e meio Eu perdi uma oportunidade de ouro De... Tá de sacanagem Eu perdi também, velho Nossa, eu sou péssimo Com classe de engenheiro Desde sempre Você só pode tá brincando com a minha cara Não cria tanto munição, velho Ah, gente Que... Terrível essa classe, velho Já tô estressado Troca a minha classe Me reviveram de novo Pra eu morrer de novo Eu adoro quando isso acontece Você morre uma vez Aí te revive e você morre na hora Vamos trocar pra... Sniper Tá acabando a partida Nossa, eu nem testei os veículos Ah, a gente tem aqui as armas certinho Legal Ah... Olha o tornado aqui Que muito louco Ele tá puxando o helicóptero Vamos aqui Vai Tá, deixa eu trocar aqui a mira E daí... A gente pega isso aqui A gente pega isso aqui E... A gente se diverte Odiei essa mira Inclusive Tem um cara lá no mato Esse mato Ele tá mais vivo Que os caras No mapa, velho Enfim Cadê o cara? Mano, eu tenho quase certeza Que eu tiro O hitmark da porta Aqui tá gigante Bom, o sniper não mata com tiro não Viu? Eu acertei headshots No cidadão Esse sniper é terrível Traz o tiro pra cá Meu mapa tá sendo afetado Acho que é por causa do tornado O que que tá acontecendo? Por que que meu mapa tá tão afetadinho? Cara, eu não... A sniper não mata com tiro Que tristeza Tô triste Tristeza de triste mesmo Deixa eu subir ali no elevador Tá acabando essa partida já? Quem quiser conferir mais É só me seguir lá na Twitch Capjoga E hoje mesmo Eu ainda Eu vou estar jogando Provavelmente amanhã também E depois E depois Eu vou estar jogando todos os dias Dessa beta Provavelmente Né? E daí lá Eu uso os veículos E tudo mais Que não deu tempo, velho Eu achei que ia durar mais tempo A partida E no final das contas Não durou tanto tempo assim Mano Bom Ah, tá ali entre Chaves Que era AI Ou o cara colocou Pra me trollar, né? Ok A prova de bala Tranquilo Só porque a gente Se dá uma kill bonita, velho Pra encerrar o vídeo Aí Eu agora não sei Se ele era bot Ou se ele era Humano Eu joguei o bagulho Que muito louco Eu é um Battlefield Ahn Tem alguém aqui? Já vai acabar já Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, viu? Eu me diverti Vejo vocês Na live Lá na Twitch Twitch.tv Barra capjoga O jogo tá Interessante Gostei Quero ver jogando Com os meus amigos E tudo mais Vai ser ótimo, velho Tava com saudade De um Battlefield Mais moderninho Que felicidade, velho Jogar essa beta Então é isso, gente Vejo vocês Na live A partir de uma da tarde E nos próximos vídeos Beijão Tchau, tchau